Seguinte, eu sou o EduCoff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Olha isso aqui, olha isso daqui. Então, gente, isso aqui, tipo, é falso, tá ligado? Mas vamos começar do início, lá do início. Onde você comprou? Gostou? Deixa eu ver. Não. Não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde você comprou? Isso aqui não serve pra você. É de presente, calma. Já eu falo. É pra quem? Dobra ela e coloca aqui dentro. Ah, então isso aqui não é original, não? Não, não é besta. É igualzinha, Edu. É idêntica. Onde você comprou? Eu quero comprar uma também. Há algum tempo atrás, começou uma onda aqui de dar presente um pro outro. Do nada, eu ganhei um presente de um admirador secreto. Eu não faço ideia de quem é até hoje. Sério, o cara só deixou na porta e falou, pega, é seu. E por isso que aquela sacola que tava no meu quarto, tava guardada lá. Porque caso algum dia, assim, o dono resolvesse aparecer, eu pegava a sacola e devolvia. Só que passou mês, passou mês e nada aconteceu. Então eu pensei, vamos usar essa sacola pra fazer uma trollagem? Eu comprei uma blusa fake. Que é aquela blusa que tava na minha mão. Aquela blusinha que tava aqui no meu ombro. Vocês viram que o português ficou até meio em choque, né? Porque, tipo, aquela blusa custa em média, assim, tipo uns 25 mil dólares. A verdadeira. Aquela ali custa 30 dólares. O que eu quero fazer mesmo é dar de presente pro Alfred pra ver a reação dele. Pra ver como que ele vai reagir ao saber que ele ganhou uma blusa de 20 mil dólares. Ele não vai acreditar, sério. Tá aqui a sacolinha. Eu só não vou dar pra ele agora porque, tipo, ele tá dormindo. E eu acho que a reação dele não vai ser tão, tão interessante assim. Porque, querendo ou não, ele vai tá com sono. Então eu vou acordar ele. Ele vai ficar muito bravo porque eu vou acordar ele. E depois que ele acordar e tiver um pouco mais de boa, um pouco mais alegre, tá ligado? Aí eu vou dar o presente. Vamos ver como que ele vai reagir. Oi. Oi. Vamos acordar? Não. Te levava comigo hoje. Nunca não. Hoje é seu aniversário no meu vídeo. Obrigado. Eu decidi inventar uma data de aniversário pra você. Valeu. Alfred? Hello? Hum. Tudo bem? Hum. Acorda. Tá, vamos. O Alfred tá meio triste, gente. Afinal, já acordaram ele três vezes hoje. Fora essa. Ah, então a minha foi a quarta. Conte pra gente. O que tá acontecendo? Eu não dormi direito. Só isso. E o que? Alfred, eu tô com uma ideia de comprar um carrinho. Tipo, um carrinho grande, tá ligado? Um carrinho que tem a chave, principalmente, porque a sua motinha, que é elétrica, todo mundo anda. Então eu quero comprar um carrinho que seja grande, tipo, um carro de golfe. Eu não sei. Um carrinho pra gente andar aqui no condomínio, que seja grande e que tenha a chave. Só que tem um detalhe. Aqui na garagem, não tem lugar pra colocar ele, porque tá cheio de caixa de papelão. Então, eu vou deixar na mão do Afrinho um caminhão do Raul, que é aquele caminhãozinho grande, por uma semana, pra ele fazer o que ele bem entender, porque é o aniversário dele. Hoje é aniversário do Afrinho. Não é, Afrinho, seu aniversário? É? Eu não sabia, mas tá... Uhul. Só tem um problema. O Afrinho vai ter que tirar todos os papelão dali e jogar fora. Tipo, lá numa escola, onde tem lixo reciclável. Tá bom. Eu jogo. Quer olhar o papel? Nem tem lixo, né? Tá sem lixo. Tá bocejando muito, hein, Afrinho? Tá com muito sono, né? Não mais. Agora eu tô menos já. Posso contar com você, então? Eu jogo. Jogo tudo. Tá triste, Afrinho? Por quê? Tá com cara de triste. Tô com cara de que acordou, ué. Agora, 5 minutos. Porque a minha cara de sono tá bem perto. Relaxa. É seu dia hoje. Dia de quê? Seu aniversário. Ah. Quanto ano você tá fazendo? 15. Eu quero bolo e bastante refrigerante. Vamos comprar bolo, então? Vamos. Então vamos. É que é assim, Afrinho. Tipo, no seu aniversário eu não te dei nada porque você não tava aqui. Eu fiquei mais chateado, então... Esse presente do caminhãozinho é pra você. Por causa do seu aniversário. Eu não consigo comemorar agora, Edu. Acabei de acordar, depois eu comemoro. Você me fala de novo. Depois eu vou acordar. Tá? É, você tá meio com sono mesmo. Sim, eu acabei de acordar. Não consigo nem ficar feliz ainda. E se eu falar que eu tô com um presente especial pra você? Você ficaria feliz? Depende. Um que você vai gostar muito. O que é um presente especial? Um presente caro. Caro? Você gosta do presente caro? Tá ficando mais feliz, olha. Que eu tô vendo. Vem aqui, vem aqui. Deita aqui no chão, vai. Fecha os olhos. Tá. Vai pros olhos fechados? Tô. Começa a tentar parabéns. Parabéns pra você nessa data... Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Pode abrir? Pode abrir. O que que é pra gente? Não. Tem outra coisa dentro. Não é dessa loja não. E aí, vocês acham que o que tem... Eles sabem o que é, já, Edu? Já sabem o que é. Nossa, que medo de colocar a mão aqui dentro. É uma caixa grande. Não, ele colocou outra coisa aqui dentro. Hum, essa amarração aqui não foi amarrada pelo meio da loja não. É porque eu desamarrei, né, Vista? Você desamarrou? Vamos ver, gente. Tem que desamarrar. Tá, eu tô desamarrando. É porque eu desamarrei pra mostrar pro pessoal, senão o pessoal não ia saber. Você tá me trolando. Vamos ver se você gosta, né? Tá, acho que eu abro. Ah, achei. Tá, tá, tá. Isso é mentira, rapaz. A gente... Não, não é. Gente, eu expliquei a história desse negócio aqui primeiramente. Quando eu e o Edu viajou, a gente foi na loja da Luiz Vitão em Nova York. Ele, ah, pergunta se tem alguma coisa da Luiz Vitão que eu suprime, não sei o que. Pergunta, pergunta, pergunta. Você não tá ligado o tão difícil que é achar isso. Afrinha, Vistas. Vê se acabou de você. Eu perdi do seu tamanho, moleque. Aí, Edu... Não, não, não. Não tô acreditando ainda, não. Isso aqui é mentira. Afrinha, olha pra isso. Isso aqui é mentira. Olha que cheirinho de novo, rapaz. Não, não é. Não, não é verdade, não. Não? Eu não tô acreditando. Isso aqui é... Não, não é. Edu, mas isso aqui é muito caro, Edu. Tô comemorando. Não, eu tô bugado, Edu. Você não tá entendendo o que tá gostando de ser. Mano, você tá muito bonito com essa blusa. Edu, mas... Não, não, na câmera você tá vermelhinho. Você não tá entendendo, Edu? Tem presentes e presentes. Mas esse aqui não se encaixa nem nos presentes e nem nos presentes. Esse aqui é um presente fora do comum. Gostou? Gostei, mas eu tô bugado ainda, Edu. Eu quero me ver no espelho. Pega o celular, o que é? Nossa, mano, na câmera fica muito vermelhinho. Gostei. É lógico, custa 20 mil dólares. Tá desde janeiro encomendado. Não, você vai me dar um preço de 20 mil dólares? Por que isso? Eu já te dei. Que cê tá rouca, Edu? É seu. Ai, meu Deus do céu. Não cabe em mim. Pode dar um abraço? Pode dar um abraço no Portuga. Quando você chega, ele vai te me dar? É, finge que é ele. Poxa, o Portuga vê, ele vai querer chorar, hein? Não, ele entrou em crise a hora que ele viu. E eu tô em crise ainda, Edu. Eu não tô normal, eu tô em crise. Isso é um carro. Você não criou um carro? Não, isso aqui é melhor. Acabei de ver como é que fica, gente. Ficou muito da hora. Eu mostrei pro Afri na câmera que fica vermelhinho, do jeito que cês tão vendo aqui no vídeo. Mano, isso é muito legal. Tirar várias fotinhas sem passar no Instagram. Não, deixa eu te mostrar um negócio, deixa eu te mostrar um negócio. O único cara que eu já vi vestido com essa blusinha Afri é o Neymar. Ô, louco, nós somos brother agora em Neymar. Edu, igualzinho. Você acha que era falsa? Eu tava, é. Não, eu não sei, Edu. Mano, é 20 mil dólares. Você tem noção do que é a pessoa vestir 20 mil dólares em uma peça de roupa? Afrinho, você não falou que gosta de coisa cara? Gosta um pouquinho só, né, assim, também, rapaz. O Neymar usa. Eu tô vendo, Edu, nós somos brother agora. Dá pra tirar foto que nem ele, assim, ó. Curtiu? Agora eu vou mostrar pros seus amiguinhos, Edu. Acho que eles vão gostar. Vamos lá mostrar pro João. Oxe, tem ninguém aqui. O João saiu. Sério? Aham. Tá, vou mostrar pra quem, então. O Português já sabe. O Mike também. Todo mundo já sabe? Já, só você que não sabia. Você, o João e o Rabi Kock não sabem. Vai que eu tirar foto, Edu. O que você tá fazendo? Tô montando a minha cestinha de basquete. Vê se ficou bom o presente. Ah, moleque doido. E aí, suave? Como você tá? Tudo bom? Acho que tá meio pequeno, hein? Meio pequeno que essa roupa que é muito grande. É, viu? Serviu, tá certinho. Aqui, ó. Ó o braço. Tem certeza? Absoluta. Opa, tudo bom, amigo? Como é que você tá? E aí, mano? Opa, tranquilo? Tranquilo. Ah, comigo também, cara. Você tinha acordado de maior mau humor, mano? Por que você tá feliz agora? Ah, não sei, cara. Quando você ganha uma camisa, assim, tal, uma blusa de 20 mil dólares, você acaba ficando feliz. Ah, o Edu te deu isso? Me deu. Duvido. Vale um carro, filho. 60 mil reais. Ah, tá bom. Depende do que você tá falando. Porque se for Fiesta, eu acho que vale a 5, hein? Pro Portuga, eu acredito. Porque o Portuga é o melhor amigo dele. Mas é você, Afri. Fiquei triste agora, Edu. Não, é que o Portuga é o melhor amigo do Edu. O Portuga deve estar morrendo de ciúme. Ele deu um presente pra você e ele deu pra mim. Ah, Portuga. Fiquei feliz, velho. Você é o melhor amigo dele. Não tá bom? Eu não ganho esses presentes. Eu dou presente pra ele e não ganho essas coisas. Para, ele vai te dar também. Ele falou pra mim. Vai? O que é, mais? Dá um, Edu. Se eu conheço, eu vendo, compro Mustang. E aí, Marcola? Ah. Tem uma preta ali, mano, que combina com isso aí. Qual? Como que ela é? Igualzinha, só preta. Oxi! Se for G3, eu gosto. Gigantesca. Será que tem? É... Eu gosto de grande. E aí? O que você acha disso? Tem uma preta ali na frente, foi pra ele. Não foi pra você, não. Não, eu tô vendo isso aí. Qual que é isso aqui? Vamos ver se vai combinar agora. Não acho que combina, filho. Ó, combina com tudo. Então, Edu, eu tava vendo aqui, devido meus cálculos e tal, né? Fiz uma soma assim, que você não precisa gastar dinheiro com o caminhão e tudo mais. Eu consigo muito bem colocar essas caixas dentro de um carro, é só dar uma dobradinha assim, ó. Você vai fazer tudo isso hoje? Faço hoje. Nossa, filho, você é firmeza, hein? Sou firmeza, você tem uma roupa de 20 mil dólares, é o mínimo que eu posso fazer. Tá, tá, filho, agora eu queria falar pra você, tipo, que é fake. Como assim? Eu paguei 30 dólares. Sério? Ah, mas é da hora, né? Ninguém vai saber, Edu. Ai, todo mundo tá assistindo o seu vídeo, todo mundo já sabe. Tô triste. Tira do vídeo, Edu, a parte que você falou que é fake. Tô brincando, mas... Ai, Edu, dá pra... Eu, não. Dá pra enganar o povo dos Estados Unidos, velho. Pra ser franco, eu comprei, porque eu achei que parecia com você. Primeiro que só tinha seu número. É muito difícil encontrar. Edu, tem até a etiqueta. Da Supreme, né? É, quase de verdade. Então, eu comprei pro Afri, porque o Afri adora essas coisinhas, assim, que, tipo, é famosa. Só que, tipo assim, a gente nunca na vida vai conseguir ver uma blusa dessa na nossa frente, porque, pô, 20 mil dólares. Nem o Afri tava acreditando. Entendeu? Eu acho que na cabeça dele ele já imaginava que era fake. Só que como ele nunca viu uma blusa dessa, ele não sabe qual que é fake e qual que não é fake. E eu achei que ficou bonita. Eu usaria. É, na hora, eu vou usar. Eu vou usar de boa. Gostou? Quando vir ele ia perguntar, ah, foi o que ganhei, não sei o que, do meu amigo, do meu amigo rico. Entendeu? Ele me deu de presente. Ah, isso é a historinha, né? É, a história. Porque pra dar um negócio desse, tem que ser rico, né? Você não vai ser pobre e vai dar uma roupa de 20 mil dólares pra alguém, né? Entendi. Agora as fotinhas suas do Instagram, de tudo, vai ser só assim, né? Só. Opa, tudo bom? Eu acho bom você postar antes que esse vídeo saia. Verdade, né? Porque senão o pessoal vai tudo me entregar. Se eu fosse, eu ia trocar de roupa, já arrumava um bonezinho assim que combinasse, já arrumava uma calça, um tênis que combinasse. Gente, vocês e todo mundo que tá vendo esse vídeo, segredo nosso, só a gente sabe o que é falso, tá? Mais ninguém. Tá, e a caixa? Eu vou tirar, vou lá pegar as coisas pra poder tirar, né? Tirar minha roupa primeiro, de 23 mil dólares, para não ocorrer nenhum problema, mas eu vou tirar as caixas. Cheio de marra, um negócio falso. Aqui, ó, só pro pessoal louco não achar que é de verdade, gente, tá? Tem a Cristina Suprema aqui pra enganar, mas tem aqui, ó, o Madden em Canadá. Feito no Canadá? É, não tem nada no Louis Vuitton, é tudo tipo, falseta. É muito difícil me encontrar isso, ó. Mas se você quiser procurar mais um pouco, se achar, tudo bem, tô aceitando. Só louco pra comprar isso aí mesmo. É feito, Maikola? Não, eu sei, mas só louco pra gastar dinheiro que isso aí é original, mano. É muito dinheiro. Só, tipo, bilionário, né? É, tem muito dinheiro, velho, muito caro. 60 mil reais, não dá. Tipo assim, a reação da casa toda foi meio que em choque. Ninguém conseguiu comemorar ou ficar de cara, porque, mano, é tanto dinheiro numa blusa só, que se fosse de verdade, não tinha o que eu não te falar, entendeu? 20 mil dólares numa blusinha daquela ali, mano. Eu não tenho coragem. Nem que se eu fosse bilionário, eu usaria um negócio desse. Eu guardaria pros meus netos, meus bisnetos, viraria herança. Mas, pô, 20 mil dólares numa blusinha dessa, eu sei que é bonita. Eu sei que é charmosa, mas não me pega. O que ele tá fazendo, velho? Nossa esposa, como é que vai ser? Nossa, ele é bonito, olha mesmo, hein. É da hora. Agora que a gente já deu o nosso presente aí pro Afri, eu vou ali com o Mike, que ele tá louquinho pra conhecer a área do Harry Potter lá da Universal. Então eu vou com ele, vou dar umas formadinhas de leves, porque tipo, eu já conheço tudo, então eu só vou lá apresentar, tá ligado? Apresentar e comer um negocinho, tipo, no próprio destino, do Starbucks, que eu tô viciado. Vamos lá então. Você que é o cara? Eu o cara que é. Que tava com dor nas costas, tava falando pra eu ir lá comprar o médio junto com você? É, mas eu tô com dor nas costas. Tô vendo. Sentado aí, jogando. Ai, tomei. Que ruim. Ah, morri agora. Bom, gente, voltei da Universal, eu não gravei nada lá, porque tipo, eu já fui lá milhares de vezes. E nisso fica a dúvida, será que pra você que tá assistindo aí, é interessante eu gravar o parque, mesmo quando eu já fui, porque às vezes você já conhece, mas às vezes a pessoa que tá assistindo o vídeo agora não conhece, então eu queria muito que você comentasse aí se tipo, é interessante eu gravar o parque ou não. Eu fiquei lá andando o dia todo e não fiz nada, eu poderia ter gravado. Mas beleza, né? Vamos agora lá comprar um negocinho de colocar nas costas pro Portuga, porque ele vive com dor nas costas, né? E a desculpa dele é a cadeira, né? Mas eu acho que é a pança. Vai fazer o quê, né? É os males do gordinho. Você fica sentado, você começa a praticar esporte, aí começa a ficar com dor nas costas, começa a ficar com doença, um monte de coisa. Você tá com doença? Não, tô dizendo. Daí você começa a ficar gordinho, você começa a ter problema de saúde, você começa a ter pressão alta, um monte de coisa, sabe? Perigoso. Tem que ser uma pessoa saudável. Entendi. Vamos agora? Vamos. Cadê o Portuga? Portuga! Nossa, não grita não, ô. Tô chamando ele, né? Nossa, mas tá escolhendo roupa. Eu encontrei isso aqui, ó. Aqueles negócios que faz, tipo, massageia o lugar da dor. É só pra quem gosta mesmo. Edu, o dinheiro é dele, deixa ele gastar o que ele quiser. É aquele domingo que eu comprei. Nossa, ele comprou uns desodorantes. Quer dizer, desodorante não é. É expedi pra corpo da Calvin Klein. Só cheiro na minha mão aqui, ó. Mano, tava 5 dólares. Cheiro aqui, ó. Só cheiro aqui só. Eu levei todos. Mentira que você levou todos. Sim, só tinha um de cada. Prata, azul e vermelho. Tem dois que sobrou. Sobrou esses dois, ó. E aí? Esse aqui tem cheiro de, tipo, pessoa velha. É, eu falei. Vamos, Marco. Esse aqui é bom. E esse aqui é de outra marca. Dá a mão aí, vamos ver. Vai ficar cheiroso, esse daí. Nossa, os da Polo é maior caro. 8 dólares. Nossa, olha esse. Deixa eu ver se é bom. Nossa. Pancada. Os meus, tá aqui, ó. Vamos mostrar o que o Português cheirar. Cheira no carro. Cheires aí pra você ver. É bom. Edu, o Português pegou errado. Ele tinha que ter pegado preto. Ele pegou branco, que é de velho. Vamos trocar. Ele nunca ouvia. Ele falou, já peguei também. Cadê o brabo? Esse daqui é o brabo. Esse é bom mesmo? Esse é o brabo. Você fala assim, ó, pra sentir o cheiro, ó. Deixa eu passar aqui perto de mim. Você sentiu o cheiro, porque o negócio é bom. Não, o Português, o Português. Nossa. Tô sentindo daqui. É pancada. O de velho? Vamos ver o de velho. De mim, não. Deixa eu passar o de velho também. Pra não ficar com cheiro de velho. Mas não. Nossa. Não, não, velho. Esse não era o de velho, não. É de doce. Esse que é o de velho. Não é o de velho esse. É sim. Tá, chega, Mycola. Mano, que negócio bom. Com cheiro de 40. Nossa, que horror. Nossa, que horror. Que eu tô sentindo aqui. Que horror. Tira isso. Por que você comprou isso, Português? Você não vai passar isso daqui perto de mim. Cheiro horroroso. Nossa. Não. Pronto, agora você tá cheirando bom. Nossa, vai virar uns 70. Vai virar uns 70. Vamos de cheiro. Cheiro ruim. Não vai entrar dentro do meu carro, não. Pra quem não tá entendendo, a gente comprou um perfuminho que você coloca na pele. É muito bom, mano. Eu não sabia que existia. É tipo uma loção de passar na pele, sabe? Hidratante. Só que de spray. Da Calvin Klein. Por 5 dólares. Comprei. Comprei um monte. Vou ficar cheiroso. Pode me encontrar na rua aqui e me cheirar. Pode ver. Eu vou estar cheiroso. Agora eu tô indo embora. Só que antes eu preciso saber. Afri? Fala aí, parceiro. Gostou da blusa? Gostei. A gente foi na Universal. Aí o cara passou assim do meu lado. Aí ele... Oh, nice jacket, man. Resumindo, eu acho que dá pra usar. Tipo, de boa assim na rua. É melhor usar à noite. Porque à noite a pessoa, tipo, nem percebe assim os detalhes mínimos da natureza, entendeu? De dia, dá pra ver porque tem bastante luz. Agora à noite, ó. Ótimo pra ir pras festinhas, pra baladinhas, assim, ó. Conhecer as gringuinhas, ó. Vai chamar bastante gringa essa blusa? Acho que vai, hein? Não demora, agora vaza. Vai. Vaza. Vaza. Vai embora. Vai embora. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Fui!